Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito interessante que a gente pode interagir com o nosso público. Primeiro passo, a gente precisa acessar o site do Google, a gente precisa estar logado com uma conta do Google, vir no apps do Google e apresentações, tá? Se você já tem um slide pronto no seu computador, você pode importar aqui pra dentro o seu slide ou criar mesmo através de modelos pré-definidos ou criar um branco, tá? Eu já tenho aqui slides que eu utilizo pra minhas palestras e minhas aulas de tecnologia e eu vou começar com eles, tá certo? Então, pra gente chegar a essa ferramenta de interatividade, vamos supor que eu tô dando uma palestra sobre formação e metodologias ativas. Eu vou clicar aqui em apresentações, então vamos lá. Você sabe o que é metodologia ativa? Então, a partir disso, a gente vai pedir pro nosso público interagir com a gente aqui nessa setinha do lado de apresentação de slides, em visualização do apresentador. Clicando aqui, ele vai abrir uma outra janela, tá? E aqui eu tô mostrando pra vocês é onde a gente vai controlar o acesso do nosso público. Por exemplo, a gente vai clicar aqui em ferramentas do público, certo? Aí vai aparecer essa tela, a gente vem iniciar a nova sessão. Fiquem sempre espertos que aqui, olha, só tá aceitando perguntas de quem tem um domínio município de Itajaí, que é onde eu trabalho. Eu quero que qualquer um possa acessar, então eu vou alterar pra qualquer pessoa. Ou seja, a partir de agora, qualquer pessoa com esse link aqui vai conseguir acessar. Eu vou chamar minha esposa pra me auxiliar aqui no vídeo, é a Jana Schultz. Oi, gente! Então, ela vai acessar esse link e vai fazer parte dessa palestra ou essa aula que a gente tá tendo, tá? Enquanto ela vai digitando o link ali, é muito importante esse tipo de ferramenta, porque prende a atenção do público aquilo que a gente tá ensinando. Eles vão prestar mais atenção nas nossas palestras, nos nossos slides ou nos nossos assuntos que nós precisamos ensinar ao público, certo? Então, isso é muito interessante. Pra eu desativar ou ativar, é só arrastar esse botãozinho aqui e eu vou deixar ela desativada pro público. Enquanto eu tô falando, eu não quero que ninguém responda. Assim que eu permitir um tempinho, eu habilito e o público começa a responder. Então, a pergunta é, vocês sabem o que são metodologias ativas? Então, vamos lá. Eu vou abrir o link numa guia anônima pra que eu responda também, pra gente ter mais de uma pergunta, tá certo? A minha resposta vai aparecer com a tua foto ali daí. Tudo bem. É que eu tô logado no meu celular, ela tá respondendo com o meu celular e vai me aparecer ali também, tá, pessoal? E é que eu tô numa guia anônima, vai aparecer anonimamente pra vocês. Eu nunca ouvi falar. Então, o meu público, vamos supor que eu aqui não sei o que é metodologia ativa. Eu vou enviar minha pergunta, minha contribuição, minha opinião, sei lá, depende da relação entre o apresentador e o público, né? Então, eu respondi, vamos ver se já apareceu lá pra todo mundo. Então, quando eles respondem, não vai automaticamente pro telão. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Eu, como moderador da apresentação, posso permitir, antes de mostrar no telão pra todo mundo, eu posso avaliar se eu quero mostrar essa pergunta ou não. Então, essa aqui eu vou apresentar, olha só, lá na tela pra todo mundo já tá aparecendo. Então, ó, o Anonymous, que foi a minha guia anônima, já mostrou. Ó, vou apresentar de novo. Já mostrou, eu nunca ouvi falar em metodologia ativa, foi a resposta que eu respondi. Agora, eu vou aceitar do celular, certo? Essa aqui eu respondi, né? É, essa é o que a Jana respondeu. Olha só. Então, já tá aparecendo pro público também o que eles responderam. Não precisa estar, então, numa guia anônima. Então, vocês, digitando o link lá, vocês vão poder responder se quer ser anônimo ou se identificar, tá certo? Então, enquanto eu tô mostrando, pessoal, eu vou conferindo as perguntas que vão chegando do público e eu vou fazendo a mediação, né? Aquilo que é importante é apresentar ao público, aquilo que não é. Aqui do lado eu posso mostrar apenas os slides que eu quero que eles vejam, tá? Então, é bem interessante, olha só. Eu quero apenas mostrar o slide 1. Olha só. Ele vai mostrando. Vou mostrar como aparece aqui pra mim. Olha, gente. Deixa eu mostrar bem pertinho. Olha, aqui vai aparecer onde eu vou botar a pergunta, tá? Deixa eu botar bem pertinho que já aparece. E a hora que eu digitar a pergunta, eu vou dar só um oi. Aparece aqui, ó. Eu posso perguntar anonimamente. Então, eu vou perguntar essa anônima. Eu vou dar um oi ali na frente, anônimo. Porque, às vezes, que é pergunta, a gente não quer se identificar, porque vai a foto, né? A foto que tá no e-mail de vocês vai lá pra frente. Ó, então, como ela falou, chegou aqui pra mim. Olhem aqui na tela. Chegou um anônimo. Então, eu posso dizer se eu quero apresentar ou não. Eu vou apresentar. Então, olha só. Apareceu o oi do público anônimo. Certo, pessoal? Então, essa é a ferramenta que a gente pode controlar a nossa interação com o público. E, a partir disso, deixar a nossa aula, nossa palestra, nossa reunião muito mais interessante para o público. Porque ele consegue ter voz. E isso também é um tipo de metodologia ativa. Deixa o seu like aqui pra ajudar o canal. Se inscreva também. E vai ter vídeos posteriormente que a Jana vai estar fazendo aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!